E se eu te dissesse que você tem uma espécie de botão mágico no seu corpo, que te dá acesso direto ao maior poder que você possui? É o mesmo poder que é responsável por manifestar qualquer coisa na sua vida. Então, preste atenção aqui. Se você tem manifestado o que não quer, é porque você tem usado este mesmo poder contra você. Mas, através do que será revelado, você poderá influenciar de forma positiva este incrível poder que pode manifestar o que você quiser. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Misael Michel e hoje eu vou revelar um dos ensinamentos mais importantes que eu adquiri. Acredite, ter acesso a isso poupará muitos livros, muito estudo e um considerável investimento. Imagine se você pudesse acessar de forma fácil uma fábrica que cria qualquer coisa que você deseja. Seria incrível, não é mesmo? Bem, essa fábrica que cria tudo e que é responsável por mais de 95% de tudo que você manifesta é a sua mente emocional, ou como é mais conhecido, a mente subconsciente. O Dr. Joseph Murphy, autor do livro O Poder do Subconsciente, pregou muito sobre a importância de darmos atenção ao que estamos constantemente plantando no solo fértil do subconsciente. Pois aquilo que alimentamos nossa mente na maior parte do dia, e com repetição, a mente subconsciente adota como verdade. E uma vez que o subconsciente recebe tal informação, isso serve como um comando a ser seguido. E daí em diante, tudo o que acontece, acontece para validar essa nova verdade. Pois o subconsciente não sabe o que é certo ou errado, bom ou ruim, rico ou pobre. A linguagem do subconsciente é informação. E a informação que ele recebe com repetição, unida ao sentimento, é um comando a ser seguido. Porém, existe uma forma de burlar este processo de informação, sem que você precise ficar o dia todo pensando em algo que você deseja manifestar. É claro que, se você tiver como fazer isso, se você tiver a oportunidade de ficar o dia inteiro pensando naquilo que você quer, melhor ainda, tá? Mas, o que você aprenderá hoje, servirá como uma espécie de botão mágico, que acessa de forma muito fácil o poder do subconsciente, para que você consiga impressioná-lo de forma consciente, com a informação correta e clara do que você quer. Bem, uma coisa é certa. Para você andar um quilômetro, é necessário que você dê os primeiros passos, e assim continuar até caminhar um quilômetro, não é mesmo? Assim como as suas mudanças internas, é a mesma coisa. São pequenas coisas feitas constantemente, que fazem você chegar onde você deseja chegar. A técnica que eu vou ensinar hoje, é uma técnica que eu uso todos os dias, e que eu aprendi na hipnose. São quatro passos muito simples, mas que, se você fizer todos os dias, logo você verá grandes mudanças no seu interior. Bem, veja primeiro como eu faço, e depois vamos fazer juntos, ok? O primeiro passo da técnica, é encontrar um lugar confortável, para você se sentar ou deitar. Um lugar que, de preferência, não tenha muitas distrações visuais ou sonoras. O segundo passo, após sentar ou deitar, é inspirar fundo em quatro, dois, três, quatro, e expirar calmamente também em quatro, dois, três, quatro, dessa forma. O terceiro passo, é colocar o seu dedo no meio da sua testa, e se concentrar neste ponto, e olhar para cima. Dessa forma, tá? Como se você estivesse tentando olhar para este ponto, ou simplesmente tentando olhar para as suas sobrancelhas. O importante aqui, é olhar para cima, ficar com a sua cabeça reta, para frente, e somente direcionar seus olhos, dessa forma, para cima. Entendido? Após isso, você vai tirar o seu dedo da sua testa, e continuar olhando para cima. Se concentrando na sua respiração, e no ponto que você encostou no meio da sua testa. O quarto passo, é sugestão hipnótica. E daqui a pouquinho, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É simples, não é mesmo? Então, eu vou recapitular. Número um, sentar ou deitar de forma confortável. Número dois, respirar fundo em quatro, e soltar o ar também em quatro. Três, olhar para cima e se concentrar no ponto no meio da sua testa, e depois retirar o dedo e continuar olhando para cima, até que seus olhos comecem a trepidar. Número quatro, sugestão hipnótica. Bem, eu te mostrei os quatro passos. Agora, eu vou te ensinar o que fazer em cada passo, para você fazer de forma correta. Se você tiver um caderno, para anotar esses passos, melhor. Depois você vai fazer de forma natural. É incrível como que, em algo em torno de 30 segundos, você vai conseguir fazer esses quatro passos muito bem. É só trem, tá bom? Ao encontrar um lugar confortável para sentar ou deitar, deixe os seus pés e suas mãos separadas. Assim, tá? O único propósito disso é para você não ficar brincando com as suas mãos ou ficar encostando, brincando com os seus pés. É importante que você mantenha a sua atenção total na sua respiração e também no ponto na sua testa. Legal? Após isso, respire fundo contando em quatro e soltando o ar aos poucos contando em quatro. Algo em torno de cinco vezes você vai fazer isso, tá? Quando for começar a respirar fundo, coloque o seu dedo no meio da sua testa, dessa forma, apenas para sentir este local e para gerar um ponto de concentração. Logo após isso, é só você, após você sentir este ponto aqui, vire os seus olhos para cima, retire o seu dedo da testa, repouse seus braços sobre suas pernas, onde você achar mais confortável. Após isso, direcione apenas os seus olhos para cima. Dessa forma, com a sua cabeça reta, somente os seus olhos para cima. Você notará que, ao olhar para cima, ao mesmo tempo em que você respira fundo, em algo em torno de 30 segundos, os seus olhos vão começar a trepidar, a mexer rapidamente. Isso é bom. Significa que você está entrando no estado de conexão com o seu subconsciente. E é importante salientar que, ao fazer isso, tanto a trepidação dos olhos, assim como o relaxamento que você sentirá, é perfeitamente natural. Você já notou que, quando um bebê está prestes a dormir, ele direciona os seus olhos para cima dessa forma? Já viu isso? Pois é. Nós aqui vamos perdendo este acesso com o tempo. O que acontece aqui é que, você está gerando ondas alfa, que é uma frequência cerebral. E a frequência cerebral alfa, vai preparar o caminho para você entrar em teta. Resumidamente, as informações que você gerar, através das sugestões hipnóticas em alfa, vão fazer com que o seu subconsciente seja impressionado, quando você atingir teta. Eu sei que pode parecer um tanto complicado de entender isso, mas se você fizer os quatro passos, vai ficar tudo bem. Você não precisa entender sobre os termos técnicos. Apenas faça os quatro passos, e vai ficar tudo certo. Um ponto importante é o seguinte, Quando seus olhos começarem a trepidar ou lacrimejar, feche-os imediatamente, e comece a fazer as autossugestões claras do que você deseja. Se acaso seus olhos não se movimentarem rápido, fique tranquilo, fique tranquila. Quando você sentir um desejo muito forte por fechar, é só fechar naturalmente. E após fechar os olhos, deixe a direção dos seus olhos da forma como achar mais confortável. E aí então, vem o momento das sugestões hipnóticas. E como que você pode criar essas sugestões hipnóticas? É muito simples. Agora vou citar algumas sugestões que eu uso no meu dia a dia, que você pode adaptá-las segundo o seu propósito. Sugestões como, É incrível a minha capacidade para ser melhor a cada dia. É incrível a minha capacidade e facilidade de aprender e ensinar. É incrível a minha capacidade de dormir bem e profundamente e acordar às 5h05 da manhã. É perfeitamente possível encontrar formas de dobrar minha renda. Eu possuo capacidades mentais ilimitadas e trabalho inteligentemente todos os dias. A partir de agora, eu decido encontrar novas formas de melhorar minha saúde, minha alimentação e minha mentalidade. Quanto mais específico for a sua sugestão, melhor. Lembre-se que o seu subconsciente trabalha com especificidade. E quando você estiver fazendo essas autossugestões, é importante que você repita isso várias e várias vezes. Uma coisa interessante a se fazer é o seguinte, caso a sua autossugestão seja muito grande, para você falar algumas vezes, você pode resumir essa autossugestão numa frase curta. Tem uma frase que eu gosto muito de utilizar que é, já está resolvido na ordem divina. Mas é importante que você tenha claro a sugestão, a ideia principal da sugestão e depois você transforme essa sugestão numa frase curta, uma frase condensada de até 7 palavras. Vai lá. Já está resolvido na ordem divina. 6 palavras. Tá bom? Então, faça isso, se assim for melhor. E o que eu quero que você entenda é o seguinte, o seu subconsciente não vive o ontem, não vive o amanhã. Legal? A linguagem do seu subconsciente é muito específica, ela é muito literal. Não é ontem e não é amanhã. Seu subconsciente fala na linguagem do hoje e é totalmente literal. Caso você tenha alguma meta, aí é diferente. Faça a meta da seguinte forma. Presta atenção nisso aqui. Estou tão feliz e grato por saber que é perfeitamente possível dobrar minha renda atual até dia 1º de janeiro do ano tal. Legal? Você pode começar simplesmente dizendo, estou tão feliz e grato por saber que é perfeitamente possível. Você continua a sua frase. Sempre no hoje. Se for uma meta, você vai colocar até dia tal. Entendido? Muito bem. Uma dica interessante é criar essas sugestões antes de fazer a técnica. E o melhor horário para fazer é a noite. Antes de dormir. Na golden hour noturna. Melhor horário para você citar essas sugestões. Tá bom? Ao fazer isso, o seu subconsciente ficará trabalhando a noite toda em cima dessa ou dessas sugestões. Isso é maravilhoso. É só seguir o passo a passo e não terá erro. Caso você queira uma forma mais fácil ainda, eu tenho um programa em áudio com sugestões hipnóticas muito bem elaboradas sobre riqueza, prosperidade, autoconfiança, merecimento e ação eficiente. Que são instaladas diretamente em seu subconsciente. Acredite, toda informação que você precisa instalar para criar uma mente preparada para a riqueza, já foi criada para você. É uma das formas mais fáceis e rápidas de reprogramar a mente para ativar uma mentalidade de prosperidade sem esforço. Está tudo pronto. É só colocar os fones de ouvido e relaxar. Se for do seu interesse, clique no primeiro link da descrição e saiba mais sobre como este programa pode contribuir na sua mudança de mentalidade. Então, me diz aí. Fez sentido o que foi dito? Ficou claro o passo a passo de acesso rápido ao seu subconsciente? Onde tudo começa? Bem, eu espero que sim. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe este vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho das notificações. Ao fazer isso, o YouTube vai te notificar toda vez que um vídeo novo for ao ar. Me acompanhe também no Instagram, arroba canal Misael Michel. Te deixo um forte abraço e, ó, pensa sobre isso. Se você deseja saber como pessoas comuns, como eu, assim como você, que já tentaram de tudo para prosperar, estão transformando suas mentes em ímãs de prosperidade e riqueza, acesse o primeiro link da descrição e assista uma apresentação que eu fiz para você. Vai lá, tá bom? Uma coisa é certa. Após ter acesso às informações que serão reveladas lá, não tem mais volta. Te vejo lá. Tchau, tchau. Tchau.